O que não está bem O que não seja o amor E no fim do dia Quem quiser Pode-se encontrar Depois da dor E no fim do dia Quem se der Há de ser melhor Quando não estou vivo Caro ser Tudo o que está Dentro da razão Quando não estou Livre Caro ter O que não faz parte Da canção Talvez o que eu seja Vai mudar Tudo o que não seja O meu perdão Mas o que este dia Vem dizer Tudo o que esta luta Quero mostrar Que no fim do dia Quem se der Há de querer ficar Vem dizer Vem dizer Vem dizer Vem dizer Por tudo o que eu Não sou Sei Dou-te o sangue Do meu corpo Vão E por tudo o que eu Não quis perder Entre a raiva Raiva do meu coração Entre o sol Do março A bater E a curva A desilusão Entre a casa Quente Do amor E o furo Ardente Da paixão Por tudo o que eu Não sei dizer Por tudo o que eu Por tudo o que eu Eu posso Onde o sinal Eu posso Diz Eu sou ee Obrigado.